Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês estão felizes? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série O Mistério de Cristo. No capítulo anterior, nós estudamos a respeito da parábola do filho perdido. Nós examinamos quão proféticas são essas parábolas, ou seja, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho perdido. Nós vimos também que elas trazem uma mensagem profética a respeito das duas casas de Israel. Se você não estudou esse capítulo, peço para que você volte, assista esse vídeo, ou se você preferir, pegue o seu livro, leia ele, leia o capítulo de número 13. Eu tenho certeza que você vai gostar desse capítulo e que isso vai te ajudar muito para que você possa entender um pouco mais a respeito das profecias por trás dessas parábolas, ok? Bom, hoje então, nós estamos dando continuidade com a nossa série O Mistério de Cristo e o tema de hoje é A Mais Bela História de Amor. Então vamos lá, vamos dar início a esse episódio lendo o livro de Ezequiel, capítulo 11, verso 16. Eu creio que esse capítulo de Ezequiel nos servirá pelo menos de uma base para que nós possamos entender o contexto daquilo que nós vamos falar de agora em diante, ok? Então vamos lá, Ezequiel, capítulo 11, verso 16, diz assim, Portanto diga, assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Por isso diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Como sabemos, Deus espalhou a casa de Israel pelos quatro cantos dessa terra. Mas, no entanto, aqui nesta passagem está escrito que Deus traria esse povo de volta para ele. Porém, a grande questão é como então Deus vai resgatar esse povo novamente? Pois esse povo perdeu a sua identidade ao se misturar com outros povos gentios. Bom, uma coisa que nós precisamos entender é de que tudo isso que está acontecendo aqui com a casa de Israel faz parte de um plano pré-estabelecido por Deus. Ou seja, foi Deus quem espalhou o seu povo para que por meio dessa semente lançada entre as nações pudesse então surgir a plenitude dos gentios. E com isso, todos os povos da terra pudessem ser alcançados e abençoados. E o incrível dessa história é que Jesus foi o enviado por Deus para vir e resgatar esse povo que estava longe e trazê-los de volta para perto do Pai. Aleluia! Isso é demais, meus amigos! Então, após essa pequena introdução aqui do livro de Ezequiel que nós acabamos de ver, vamos agora ver como Jesus fez com que esse povo que estava longe e disperso retornasse para os seus braços novamente. Vamos agora então para o livro de João, capítulo 10, verso 16. Diz assim, Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, como nós já vimos essa passagem, ela na verdade nos mostra que Jesus estava em um diálogo com o povo judeu, ou seja, aqueles que eram da casa de Judá. E o interessante é que nessa conversa ele descreve a respeito de que ele tinha outras ovelhas, ovelhas que não eram daquele aprisco, ou seja, ovelhas que não pertenciam ao aprisco de Judá, ou à casa de Judá. Então a pergunta é, quem são essas ovelhas no qual Jesus estaria se referindo, que não era do povo judeu? Será que Jesus tem outras ovelhas além do povo judeu? Nós sabemos que a resposta é sim. Israel é a ovelha do Senhor. Agora repare que o verso diz que ele, uau, ele vai trazer essas ovelhas de volta. E essas ovelhas irão ouvir a voz do Senhor. E com isso vai haver o quê? Um único rebanho e um único pastor sobre elas. Eu acredito que você já consegue ver como toda essa história está interligada de uma forma completamente perfeita. Agora você quer ver como essa história vai ficar ainda mais surpreendente? Vamos então, vamos agora para uma das profecias mais incríveis do Novo Testamento. Está no livro de João, capítulo 11, verso 49. Diz assim, Ele não disse isso desse mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus não iria morrer apenas pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estavam espalhados para reuni-los em um povo novamente. Então Caifás, o sumo sacerdote, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetizou que Jesus iria morrer não somente por aquela nação, ou seja, não somente pelo povo judeu, mas que ele morreria também para os filhos de Deus que estavam dispersos, ou seja, para os filhos de Deus que estavam espalhados, para que assim pudesse reunir em um só corpo todos os filhos de Deus. Então a grande pergunta é, quem são os filhos de Deus que estão espalhados ou dispersos? Bom, meus amigos, não tem como a gente fingir que não está entendendo, não tem como a gente fingir que essa história não está na Bíblia, ela está bem na nossa frente. Você consegue ver? Esta mensagem está em todas as partes das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aqui nós estamos vendo agora quem? Caifás, ou seja, o sumo sacerdote que profetizou que Jesus não morreria apenas pelo povo judeu, mas que Jesus morreria também pelos filhos de Deus que estavam espalhados na terra, os quais já constatamos por diversos versículos bíblicos que esse povo é Efraim, que esse povo é a casa de Israel, as ovelhas perdidas que se espalharam nas nações o qual Cristo Jesus veio resgatar. Bom, vamos agora então avançar para aquilo que eu creio ser a mais bela história de amor de todos os tempos. Se você, meu amigo, já se emocionou a assistir um filme romântico de Hollywood, eu quero te dizer que essa história aqui no qual estamos iniciando é de longe a mais linda, a mais incrível, a mais emocionante, a mais cheia de amor e a mais perfeita história de todos os tempos. Vamos lá. Bom, uma coisa que é muito importante para lembrarmos é que ninguém nunca e jamais viu a Deus, mas que Jesus, o Filho Perfeito, Ele é a imagem visível de Deus Pai. Vamos agora então ler alguns textos que vão nos afirmar o que nós acabamos de dizer aqui. Vamos primeiro para João, capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Agora vamos para Êxodo 33, 20, diz assim, Acrescentou, Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Primeira João, capítulo 4, verso 12, diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. Agora, a primeira Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 16, diz assim, O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Então, como nós estamos vendo, nunca ninguém jamais viu a Deus, mas também podemos ver que Deus interage conosco através do Seu Filho, pois o Filho é quem revela o Pai. Com esse entendimento, nós sabemos que o Antigo Testamento é o Novo Escondido e que o Novo Testamento é o Antigo Revelado. Outra coisa para entendermos é de que o Antigo Testamento, Deus falava com o Seu povo por intermédio de Jesus. Porém, o Filho, ou seja, Jesus, ainda não havia se revelado. Veremos mais detalhes sobre isso nos próximos capítulos. Vamos agora, então, ver o que está escrito em Êxodo, capítulo 24, verso 8, diz assim, Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Então, estamos vendo que esse sangue é o sangue da aliança que o Senhor está fazendo com o Seu povo. Você consegue ver o que está acontecendo aqui? Deus, Ele estava fazendo uma aliança com o Seu povo, com Israel. Ou seja, Deus estava se casando com Israel. Após esse casamento, veremos que, mais à frente, que na história de Israel, quando Jeroboão, no caso, assume o trono, sabemos que o reino passa a ser dividido em dois reinos, a casa de Israel e a casa de Judá. E após essa divisão, a casa de Israel começa, então, a se desviar dos caminhos do Senhor. Nós podemos ver também que, com o passar do tempo, é descrito no livro de Jeremias, capítulo 3, verso 8, que Deus, Ele entregou para a casa de Israel uma certidão de divórcio, ou seja, uma carta de divórcio. E assim, a casa de Israel se separa de Deus ao se prostituir com outros deuses ou, na verdade, outros maridos. E então, a casa de Israel vai viver entre os gentios. Agora, veja também que a sua irmã, a casa de Judá, ela também acaba se prostituindo. Mas, como sabemos, eles não receberam carta de divórcio de Deus. Por quê? Pois, após se prostituírem, eles se voltaram para o Senhor. Ainda que com fingimento, mas a casa de Judá voltou para o Senhor. Mas, no entanto, a casa de Israel, a Bíblia nos afirma que eles não voltaram. E, como sabemos também, há uma das grandes questões pelas quais a casa de Judá não recebeu carta de divórcio foi pelo fato de que eles carregam a promessa de que o Messias um dia viria por meio da sua descendência. E assim, podemos, então, entender que, para que a profecia pudesse se cumprir, Deus não se divorcia da casa de Judá. Veja agora que toda essa história, na verdade, começa a se tornar um grande problema. Veja que isso começa a ficar tão complexo que Paulo, o apóstolo de Cristo, ele identifica essa história como o mistério de Cristo. Ou seja, o Senhor, então, se divorcia da casa de Israel, o reino do norte. Após esse divórcio, ele espalha o seu povo pelos quatro cantos da terra. Contudo, a palavra diz que em um determinado momento, esse povo no qual foi espalhado voltará a ouvir a sua voz e serão atraídos novamente para Cristo. Meus amigos, você consegue ver quão complexo é isso? Vamos, então, agora juntos entender como isso será feito. Vamos para Jeremias, capítulo 3, verso 1. Diz assim, Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura, tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, se um homem se divorcia da sua esposa e com o tempo essa esposa ela casa com outro homem, mas eventualmente ela decide então se separar deste homem e ela agora quer voltar para o seu primeiro marido. A pergunta é, biblicamente, esta mulher, ela pode retornar ao seu primeiro marido? Bom, como descrito aqui no livro de Jeremias, a resposta está claramente na nossa cara aqui e é um grande não está escrito aqui. Essa esposa não pode voltar para o seu primeiro marido. Com isso, estamos então diante de um grande problema, diante de um grande dilema, vamos dizer, porque Deus se casou com a casa de Israel, mas ao passar do tempo ele lhe deu a carta de divórcio e com isso Efraim agora passa a ter outros maridos, mas mesmo assim o Senhor fala o que para eles? Voltem, voltem. Mas como nós estamos vendo, biblicamente, essa volta ela não pode acontecer. Vamos examinar o que a Bíblia nos conta a respeito disso. Livro de Deuteronômios 24, capítulo 24, verso 1, diz assim, Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu, ele não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher. Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então podemos compreender que pelas leis de Deus este retorno não pode acontecer. A casa de Israel, ou seja, Efraim, não pode voltar para Deus. Você está entendendo o que está acontecendo? Se um homem se casar com uma mulher e por qualquer razão ele encontrará algo de indecente nela, ele poderá dar a ela então uma carta de divórcio e despedi-la da sua casa. E se essa mulher que recebeu essa carta de divórcio se casar com outro homem e porventura esse novo marido com o qual ela casou também despedir ela da sua casa ou se esse outro marido vier a morrer o primeiro marido a Bíblia diz que ele não poderá tomar aquela mulher de volta pois bíblicamente isso é abominação para o Senhor. Gente, isso é lei de Deus e Deus não pode ir contra a sua lei. Então neste exato momento existem vários mistérios aqui mas eu creio que o maior dentre eles é entender como Deus irá resolver esse casamento onde a esposa está proibida de voltar para o seu marido mas que mesmo assim Deus ainda convida a casa de Israel para voltar mesmo sabendo que isso é contra a sua própria lei. Como vimos no livro de Jeremias capítulo 3 verso 6 Deus mostra como Israel se afastou dele praticando prostituição espiritual e idolatria resultando assim em um divórcio espiritual representando assim por essa carta de divórcio mas mesmo assim Judá a sua irmã ela não aprendeu com a lição ou com o exemplo da casa de Israel e eles também se afastaram contaminando a terra com idolatria mas nós como estamos vendo Deus expressa a sua misericórdia ao chamar Israel a retornar novamente indicando que eles agiriam de formas mais justas do que os da casa de Judá que na verdade não voltou sinceramente para o Senhor e como os vimos Deus então enfatiza a sua disposição de perdoar e não menter a sua ira para sempre sobre esse povo então estamos vendo que após a carta de divórcio Deus libera a promessa de que traria de volta a casa de Israel ou seja Efraim agora veja então o que Isaías escreveu a respeito disso Isaías 49 verso 5 diz assim mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força sim diz ele pouco é os seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornar-lhes a trazer os remanescentes de Israel também te dei como luz para os gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra vamos agora ver que no capítulo 54 verso 1 de Isaías diz assim canta alegramente ó estéreo que não deste a luz rompe encântico e exclama com alegria tu que não tivestes dores de parto porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada diz o Senhor olha o que ele vai dizer agora aqui amplia o lugar e não te envergonhes e não te envergonhes porque não serás humilhadas antes te esquecerás da tua vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viúvez porque o teu criador é o teu marido o Senhor dos exércitos é o seu nome o Santo de Israel é o teu Redentor que é chamado o Deus de toda a terra porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito como a mulher da mocidade que fora desprezada diz o teu Deus porque um breve momento te deixei mas com grandes misericórdias te recolherei com pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento mas com benignidade eterna me compadecerei de ti diz o Senhor o teu Redentor e para finalizar essa sequência vamos agora para o livro de Gálatas capítulo 4 verso 27 diz assim porque está escrito alegre-se ó estéreo você que não dá luz exulte e grite você que não sente dores de parto porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido mas vocês irmãos são filhos da promessa como Isaac como porém no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguiu que nasceu segundo o espírito assim também acontece agora mas o que diz a escritura ela diz mande embora a escrava e o seu filho porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre portanto irmãos somos filhos não da escrava mas da livre meus amigos aqui no livro de Gálatas está escrito que essas coisas são simbólicas e que essas duas mulheres representam as duas alianças sendo assim H é a mulher aqui representada na qual gera para a escravidão e ela está representando a Jerusalém atual o povo judeu atual ou seja a casa de Judá já a estéreo que é a mesma descrita por Isaías 54 é a Sara representada pela Jerusalém de cima que é livre a qual é a nossa mãe a mãe de Isaac ou seja o filho da promessa e de todos os que nascem segundo o Espírito através da nova aliança no sangue de Cristo perceba que também é mencionado que mais numerosos são os filhos da solitária do que os filhos da casada com isso nós entendemos que a casada é Judá o povo judeu os filhos da carne os que nasceram segundo a carne eles são bem menores em números do que os filhos da solitária ou seja de Efraim os filhos da promessa no qual nesse caso é representado pela plenitude dos gentios ou seja uma descendência incontável como a areia da praia do mar então neste momento estamos vendo novamente a promessa em que Deus diz a Efraim não será envergonhada e nem humilhada mas que Deus esquecerá da sua vergonha da vergonha da sua viúvez ele não vai se lembrar porque o teu criador é o teu marido o Senhor dos Exércitos é o teu nome o Santo de Israel o teu Redentor por um breve momento te deixei mas com grandes misericórdias te recolherei com um pouco de ira eu escondi a minha face de ti por um momento mas com benignidade com benignidade eterna me compadecerei de ti diz o Senhor o teu Redentor meus amigos uau nós podemos ver claramente tanto no livro de Jeremias capítulo 3 Oséias 6 e Deuteronômios 4 que o marido não irá conservar para sempre a sua ira sobre a casa de Israel mas que ele vai se compadecer e com a sua misericórdia ele vai trair os para perto dele novamente mas o grande problema aqui é que a casa de Israel recebeu a carta de divórcio e perante a lei de Deus o marido não pode tomá-la para ele novamente pois a sua esposa se contaminou com a terra e se casou com outros deuses e se prostituiu gente como você acha que a noiva como você acha que Efraim a casa de Israel agora poderá voltar para Deus ou seja para o seu primeiro marido para que possamos entender como esse mistério foi desvendado será necessário que o apóstolo de Cristo entre em cena e nos ajude pois ele teve essa revelação da qual ele mesmo chama de o mistério de Cristo então para isso iremos ler agora uma das passagens mais incríveis escritas pelo apóstolo Paulo que se encontra no livro de Romanos capítulo 7 verso 1 diz assim ou vocês não sabem irmãos pois falo aos que conhecem a lei que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva por exemplo a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive mas se o marido morrer esta mulher fica livre da lei conjugal de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo ela se unir com outro homem mas se o marido morrer ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem assim meus irmãos vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para que vocês possam pertencer a outro a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus perceba que Paulo inicia esse capítulo dizendo que a partir de agora ou seja a partir desse momento você só vai ter o entendimento daquilo que ele vai falar se você tiver um pré-conhecimento a respeito das leis de Deus ou seja ele está dizendo se você quiser continuar essa leitura é de indispensável que você venha conhecer a Torá ou na verdade o livro que nós conhecemos como o Pentateuco com isso ele deixa bem claro que sem essa base de entendimento ou de conhecimento nós corremos o risco de fazer uma interpretação equivocada daquilo que ele mesmo vai escrever ou falar no capítulo 7 do livro de Romanos meus amigos não se preocupe porque se você está acompanhando esse estudo desde o início você com certeza já tem uma boa base para entender o que ele vai escrever de agora em diante então vamos lá observe que Paulo inicia o capítulo citando que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele estiver vivo portanto se esse homem morrer ele não estará mais sujeito às penalidades da lei com isso Paulo diz que a mulher casada ela está ligada pela lei ao seu marido enquanto o marido estiver vivo mas se o marido morrer ela a mulher ela fica livre da lei conjugal mas caso ela se une a outro homem enquanto esse marido estiver vivo ela será considerada adúltera mas se o marido morrer esta mulher estará livre da lei e ela não será adúltera ao se casar com outro homem você está conseguindo entender o que Paulo está dizendo meus irmãos isso começa a fazer sentido para você isso alguma revelação está vindo aí no seu coração bom resumindo enquanto o marido estiver vivo esta mulher não pode se casar com outro homem mas se o marido morrer aí sim esta mulher está livre para agora se casar outra vez agora sim faz sentido do porquê Paulo enfatiza a respeito da necessidade do entendimento das leis de Deus ele deixa isso bem claro pois tudo que ele está descrevendo aqui estabelecido aqui nós acabamos de ler no livro de Deuteronômio capítulo 24 agora perceba que ao revelar esse mistério Paulo começa a falar diretamente a nós os gentios a casa de Israel os efraimitas ele diz vocês morreram para a lei por meio do Cristo ou seja por meio do seu marido a fim de que agora pudessem a pertencer a outro marido ou seja que marido é esse no qual agora nós podemos pertencer a resposta para essa pergunta está no verso seguinte a este o qual ressuscitou dentre os mortos e vivo está você compreende o que está acontecendo veja comigo no antigo testamento quem era o noivo de Israel ou seja quem era o noivo das doze tribos Deus Jesus então como sabemos por volta de novecentos e vinte e dois antes de Cristo houve a separação de Israel em duas partes a casa de Israel e a casa de Judá a casa de Judá manteve a sua aliança com o Senhor mas a casa de Israel foi infiel e ela recebeu uma certidão de divórcio desde então não tinha mais esse povo a casa de Israel não tinha mais aliança com Deus então por que Deus se divorciou da casa de Israel por causa do adultério ou seja de acordo com Deuteronômio os vinte e quatro se uma mulher adulta recebesse carta de divórcio ela ainda assim poderia voltar para o seu marido não como nós vimos a resposta é definitivamente não mas conforme Romanos 7 qual é a única maneira de uma mulher ser livre da lei do adultério com a morte de seu primeiro marido ou seja a única alternativa para que Efraim pudesse voltar para Deus novamente é através da morte do seu primeiro marido então por que que Jesus teve que descer do céu e vir morrer nessa terra para resgatar a sua noiva o noivo morreu pela noiva esta é a boa notícia este é o mistério que Paulo escreve Jesus veio e morreu para libertar para resgatar a noiva do seu adultério agora eu quero te fazer uma outra pergunta por que Jesus ressuscitou dos mortos porque na lei não era necessário que o animal fosse ressuscitado após o sacrifício já que a expiação dos pecados estava na morte e no sangue e não no fôlego de vida ou seja se por intermédio da morte de Cristo é que somos perdoados por que que Jesus teve que ressuscitar por que que ele ressuscitou meus amigos a ressurreição acontece para que ele para que Jesus se tornasse um solteiro elegível para se casar novamente com a sua noiva Jesus ressuscitou para resgatar a sua noiva meus amigos está quebrada toda a maldição da casa do reino do norte de Israel agora a casa do reino do norte eles podem voltar para o seu primeiro marido novamente pois o seu marido morreu e ressuscitou para resgatá-los sendo assim quando Paulo começa a anunciar o evangelho para os gentios que estavam espalhados na galáxia em Éfesio e até mesmo em outras regiões e em outras nações ele não estava indo para qualquer povo ele estava indo para a casa do norte de Israel ele estava indo para esse povo para anunciar que agora eles poderiam voltar novamente para o seu primeiro marido pois o noivo que morreu ressuscitou e agora está vivo e disponível para todos aqueles que neles creem não estejam mais mortos em seus pecados mas que a partir de agora eles possam ter vidas novamente este é o evangelho das boas novas de Cristo Jesus este é o evangelho onde o marido vem e resgata a sua noiva meus amigos vocês conseguem entender essa história de amor o marido abriu mão de toda sua glória para morrer pela sua noiva para sim resgatar a sua noiva das mãos do pecado das mãos da prostituição é disso que se trata o evangelho é por isso que no livro de apocalipse existe sim a ceia das bodas do cordeiro esse é o motivo dessa ceia não se chamar a ceia dos fins dos tempos ou a ceia sei lá do grande juízo final mas sim a ceia do casamento entre Cristo e a sua igreja o casamento entre Cristo e Israel Jesus um dia vai casar com a sua noiva e a sua noiva sempre foi chamada Israel como estamos vendo após a morte e a ressurreição de Cristo Efraim continua sem aliança mas no entanto agora Efraim está livre da lei e pode ser tomada como esposa para um novo marido em contrapartida antes de Cristo morrer Judá era quem estava com a aliança mas após a morte de Cristo essa aliança foi perdida rompida pois o marido morreu e com isso Judá também está sem aliança e livre da lei do marido com isso Efraim e Judá hoje estão livres para serem tomadas por um novo marido por uma nova aliança por um novo homem e esse homem é Jesus Cristo Aleluia agora preste muita atenção porque neste momento nós estamos entrando em um impasse muito grande sabe por quê? que após a sua morte Jesus agora ressuscita como nosso sumo sacerdote e pela lei os sacerdotes não poderiam tomar mulheres de prostituição ou mulheres repudiadas como esposa apenas mulheres puras veja o que está escrito no livro de Levíticos capítulo 21 verso 6 diz assim santos serão o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus porque oferecem as ofertas queimadas o Senhor e o pão do seu Deus portanto serão santos não tomarão mulher prostituta ou desonrada nem tomarão mulher repudiada de seu marido pois santo é o seu Deus veja agora também em Levíticos capítulo 21 verso 13 diz assim e ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta estas não tomará mas virgem do seu povo tornará por mulher você está entendendo Jesus não pode se casar com uma prostituta ou seja Jesus fez a parte dele ele veio morreu ressuscitou e agora está disponível para se casar novamente mas o grande problema é que a mulher ou seja a noiva Efraim e Judá ainda carrega sua prostituição então como Jesus irá se casar com ela novamente vejam o que o próprio Jesus vai dizer a respeito disso João capítulo 3 verso 3 diz assim Jesus Jesus respondeu e disse na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus meus amigos para Jesus tomar sua esposa novamente ele precisou morrer e ressuscitar agora para que a sua antiga esposa seja tomada como esposa novamente ela também precisará morrer e ressuscitar espiritualmente pois assim ela estará disponível como uma mulher pura e não como uma prostituta veja o que está escrito em Romanos capítulo 9 verso 27 diz assim Isaías exclama com relação a Israel embora o número dos israelitas seja como a areia da praia do mar apenas o remanescente será salvo agora com essa base temos um perfeito entendimento acerca do que foi escrito no livro de Romanos capítulo 6 não são todos os da casa de Judá e os da casa de Israel ou seja de Efraim que serão salvos mas apenas os remanescentes e quem são esses remanescentes aqueles que morrem e nascem de novo em Cristo Jesus os que morrem para o pecado ou seja a Páscoa os ázimos os que ressuscitam como novos homens ou seja as primícias e aqueles que são selados pelo Espírito Santo Pentecostes estes são os remanescentes que agora podem ser tomados como noiva incorruptível tanto os da casa de Judá quanto os da casa de Israel ou seja quantos de Efraim veja o que está escrito em Romanos capítulo 6 verso 1 em diante diz assim que diremos que diremos então continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma nós os que morremos para o pecado como podemos continuar vivendo nele ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos uma nova vida se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado pois quem morreu foi justificado do pecado ora se morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pôde morrer outra vez a morte não tem mais domínio sobre ele porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas mas come on mas vivendo vive para Deus da mesma forma considere-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus uau desta forma todos que ainda não creem em Jesus Cristo ou seja todos que não creem que Cristo é o Messias todos estes que ainda não morreram e não ressuscitaram em Cristo Jesus eles estão sem alianças pois o marido morreu na cruz ou seja todos os judeus todos os gentios que não creem no Messias estão sem aliança mas no entanto assim que o povo judeu assim que eles crerem novamente Deus é poderoso para enxertá-los novamente em sua oliveira meus amigos vocês já se perguntaram por que Jesus foi crucificado com dois bandidos por que ele não foi crucificado sozinho Deus poderia ter dado a honra de uma crucificação exclusiva ao rei dos reis além disso porque havia exatamente dois homens e não sei lá três homens ou um ou quatro homens você já parou para pensar por que tinha dois homens perceba que enquanto um desses homens zombava de Jesus questionando por que ele não se salvava e por que ele não salvava eles também ou seja esse homem não cria não creu que aquele que estava no madeiro era o Messias e com isso através desse homem nós podemos ver uma representação de quem do povo judeu por que pois o povo judeu também não acreditou em quem Jesus realmente era ou realmente é mas no entanto havia um segundo homem ao lado de Jesus o qual ao olhar para Jesus creu e pediu para que Jesus se lembrasse dele acredito que agora está mais do que evidente quem representa esse segundo ladrão que está na cruz ele representa aqueles que creram e aceitaram o sacrifício de Cristo em sua vida ou seja os gentios da casa de Efraim isso é poderoso demais meus amigos para pertencemos ao marido precisamos aceitar a nova aliança que está em Cristo Jesus você se lembra com quem foi feita a nova aliança Jeremias 31 verso 31 diz assim eis que vem dias diz o Senhor em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não segundo a aliança que eu fiz lá com seus pais no dia que eu os tomei pela mão para os tirados da terra do Egito pois eles quebraram a minha aliança apesar de eu ter sido seu esposo diz o Senhor porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no seu coração as inscreverei eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo Jesus fez uma nova aliança através da sua morte agora ele está disponível para se casar com a sua noiva na qual ele mesmo entregou a sua vida veja comigo o que está escrito no livro de Jeremias capítulo 2 verso 2 diz assim vá e proclame diante do povo de Jerusalém assim diz o Senhor lembro-me de você meu povo da sua afeição quando era jovem do seu amor quando era noiva e de como você me seguia no deserto quem era a eclésia ou a igreja no deserto quem era a noiva no deserto a resposta é Israel no livro de Êxodo capítulo 24 verso 8 nós podemos ver que Deus se casou com Israel então ao passar do tempo o reino de Israel se divide em dois e com o passar dos dias esses dois reinos se prostituem mas agora para resgatar a sua noiva o marido precisava morrer liberando assim a sua ex-esposa para ser livre e se casar novamente com isso ao ressuscitar Cristo se torna livre perante a lei para se casar com a sua noiva novamente ou seja para assumir uma nova aliança com a sua noiva então ao aceitar a Cristo a prostituta morre no batismo e ao a ressuscitar ou seja ao nascer de novo sua noiva começa o processo de se tornar uma noiva pura ou uma nova criatura e assim ela se torna disponível para se casar com o sumo sacerdote novamente de uma forma perfeita meus amigos nós podemos ver a mais bela história de amor de todos os tempos onde através da morte e da ressurreição de Cristo foi resolvido tudo aquilo que impedia Israel de se casar com Deus novamente uau aleluia bom meus amigos nós estamos chegando ao final de mais um capítulo da nossa série o mistério de Cristo hoje nós podemos ver uma parte dessa incrível história de amor eu espero que você tenha sido abençoada o capítulo seguinte nós estaremos falando sobre a aliança ou seja a nova aliança nós vamos entender um pouco mais profundo sobre o que é esta nova aliança com quem esta nova aliança foi feita como fazemos parte da nova aliança e o que esta nova aliança representa bom eu vou ficando por aqui que Deus te abençoe um grande abraço a gente se vê no capítulo de número 15 a nova aliança até lá a nova aliança a nova a nova a nova aliança a nova aliança a nova